Balança Pena Balança sem parar Arrasta até gastar Quando você sambalança Sambalança meu coração também Ele sambalança certinho Um dia com o seu vai e vem Balança Pena, sucundindo bem Balança sem parar Nas sandálias Arrasta até gastar Balança Pena, sucundindo bem Balança sem parar Nas sandálias Arrasta até gastar Se você jurar Me ensinar a sandálias assim Eu lhe darei uma sandália de fraco Para você que a balança Arrasta pra mim Balança Pena Balança sem parar Arrasta a sandália Arrasta até gastar Balança Pena, balança sem parar Balança sem parar Arrasta a sandália Arrasta até gastar Dom, 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 din, 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 din Dom, 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 din Wow, wow